Para fechar essa série de entrevistas em Belo Horizonte, galera do Legião Urbana, que vai ter a honra de encerrar esse festival, gente, com tudo o que aconteceu nesse sábado, como que é para vocês poder encerrar com 25 mil pessoas esperando vocês, da forma com que tudo aconteceu hoje, como que passa pela cabeça, né? Depois de tanto tempo de carreira, quem pode... Cara, eu acho que é fabuloso, né? Esse formato de festival é incrível, junta tanta gente, a gente encontra tantos amigos, tantos companheiros, a gente troca ideias e o público está tão presente, assim, tivemos intempéries, né, hoje, choveu muito, ventou muito e tal, e a rapaziada está aí, né? Então a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, né? Vamos chegar a tocar e contagiar a rapaziada, mas é isso aí. Tempos que a gente está vivendo, as músicas de vocês falam muito. Tem alguma que vocês sentem, assim, que foi feita lá atrás, óbvio, mas conversa muito com o que é dito hoje, com o que está vivendo hoje? Eu vou dizer que talvez todas, cara. A gente sente, eu particularmente, a cada palavra que canto, percebo a relevância do que está sendo dito ali, sabe? Acho que não é à toa que tem 25 mil pessoas aí, quer dizer, acho que o rock nacional tem muito a dizer. E acho que a gente está num momento bom de falar essas coisas de novo. Bom, para a gente fechar, no dia 7 de dezembro, Legião Urbana vai para Curitiba, para a edição do Prime Rock Curitiba. Foi lá que tudo começou. Eu queria que, para a gente fechar essa entrevista, vocês dissessem a relação que vocês têm com Curitiba. Já fizeram vários shows com esse retorno, né? O que Curitiba representa para vocês, para essa banda? Fala para mim. Curitiba, o que representa para a gente? É, cara, é um lugar bacana, um lugar legal, uma galera bacana, educada, um lugar frio, eu adoro o clima frio. Capital do Paraná, né? O que mais? Não, a gente já tocou várias vezes lá, é legal, é maneiro pra caramba. Eu estou falando assim, porque a gente está falando aqui de Belo Horizonte, né? Você já deixou claro que eu acho que são duas cidades bacanas do Brasil, que a gente, enfim, Toda vez que a gente volta, a gente sente uma melhora bacana em todos os níveis, né? Apesar de ser uma cidade brasileira, né? E, mas maneiro, assim, é uma, assim, se tem lugares que a gente tem uma expectativa de tocar e realmente a gente fica mais nervoso, saca? É Curitiba, por exemplo, é, Belo Horizonte. Porque a gente sabe que tem muitos fãs, é, sabe, assim, ligados no trabalho da banda e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que chegar no Paraná, na mesma vibe, no mesmo nível, saca? E a gente sempre lá, tu sabe disso, né? Com certeza, claro. Então agora, pra encerrar, eu vou sair do ângulo porque merece, né? Vou deixar eles aparecerem sozinhos, microfone é de vocês. Reforcem o convite pra galera de Curitiba, microfone. Aí, então, 7 de dezembro, Pedreira, Paulo Leme, Mítico. Sim, Mítico, incrível, estaremos lá. Vai ser uma pedrada. É, mais uma edição do festival maravilhoso, Prime Rock Festival aqui. A gente tá aí em Belo Horizonte e estaremos aí dia 7 de dezembro. Curitiba, tamo junto, Curitiba. Curitiba, lá é tudo. Obrigado. Curitiba, tamo junto, 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 Curitiba, tam